Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Pokken Tournament! Exclusivo do Yu, item nos arqueios japoneses. Bom, hoje vamos fazer a oitava de final. Eu passei o último, né? O negócio estava meio... Estava pensando assim, ah se faça ou não faça. Eu fiz, agora vai para a oitava de final. Mas antes vamos ver o que vamos ganhar com os amíbales. Primeiro, o Mokari. Legal! Está bem generoso, vinte mil. Vamos ver a linda. Legal! Vinte mil também, está bem generosa. Vamos ver agora a princesa zelada. Legal! Oh, quarenta mil! Legal! O que mais? Também o Mewtwo deu uns quarenta mil também. Olha só dinheiro! Olha só dinheiro! Legal! Olha só, foi tudo dinheirinho. Mas vamos lá, vamos ver o que eu... Hoje vamos colocar, né? Vamos trocar aqui o pit. Vamos customizar. Vamos ver o que eu peguei aqui. Dois cabelinhos. Opa! O pateio do gatinha. Esse aqui é novo. O que mais? Dois chapéus do gorro do papaiãozinho. É, acho que é só isso. Vou pegar o vermelhinho aqui. Vamos ver aqui o óculos. Tem novo óculos para mim. Agora... É, vou pegar esse óculosinho. Esse aqui é o cachecol. Já veio esse roxinho. Já completei o cachecol aqui mesmo. Ah, acho que é por isso que só está dando dinheiro, né? Bom, vamos aqui... Uma camisa. Hum... Eu não usei nenhum desses modelitos. Então vai ser esse daqui que eu vou pegar. Aí eu vou pegar um novo modelito aqui. Esse preto. Eu acho que é só isso mesmo. Ah, beleza. Vamos pegar agora... O foco de neve? É. E vamos lá. Vamos começar. Vamos pro... Pra competição. Eu vou com o Lucario. Ferran League. Blue League. Torneio. É hora de pegar o set de apoio. Eu sou o Charizard. O Charizard aqui e vamos ver a nossa apresentação. Essa é a hora é forte, Lucario. Não é que você se torne bem antes de uma batalha? Eu me pergunto o que você está empolgando. Você está empolgando. Você está empolgando. Você está empolgando. Vami. As atvales você estão melhores ao invés. Basta um e eu vou mostrar que você nossa teóra de noas. Já está cheio? O que a gente vai usar? Algumas habilidades! Ah! 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 Agora eu vou pegar o Jiglet. Ah, eu vou mostrar o nome dos movimentos. Então, só o A é a Aura Esfera, como você pode ver. O Bonnie Rush para frente é 2A. O Force Palmer para trás é A. No Duel Phase, se você ficar para cima e você dar um Speed Streaming. Sight, Rage and Attack. Forge and Kick Attack, Extreme Speed. Acho que são esses. Move, Aura, Esfera. Bonnie Rush, Bonnie Rush. Force Superpower. Certo. Forge and Kick Attack, Extreme Speed. A Aura Esfera. O 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 Aura Esfera. Pepo de Pouro des Draw. Esfera-Mistcha. O Aura Esfera em baixo. 1, 2, 3, 6, 3, 6, 6, 12, 7, 8, 10. O Aura Esfera. O Aura Esfera. É failure, sim! Ah, isso! O Aura Esfera. O Aura Esfera. O que são duas telas aí? Olha! Finalização é legal, hein? Pegamos um pouco especial, vamos ver. 22.940. Quase evolui com ele. Então, para a semifinal, temos o Pikachu Libby contra o Garn Chop. E a Grave vai contra o... O Caio. Vamos dar um... Ah... Vamos ver, vamos contra... Estela e sua... Gardeboy. Ah, que fofinha é Gardeboy? Uhuh... Esses pokémons querem atingir para suporte. Eu sempre quero... Ah... Ah... Neste caso, ela vai com o instinto dela. Ah... Um... Extreme Speed ali. Ah... Sim... Eu acho que eu... Me acobrei demais. Ah... Ela pulou ali, senhor. No meu suporte de ataque, cara. Uhuh... Na segunda batalha. Segunda batalha. Segunda batalha. Ah... Vamos lá, Dida. Vamos lá, Dida. Ah... Só lembre-se... Uhul. Agora é minha vez. Uhul. Ela esquivou, caramba. Mas ainda bem que eu defendi. Se não que ela... Levando um ataque supremo dela, velho. Não seria legal ser sugado pelo buraco negro que ela... Constrói lá e depois levar uns... Ah, já? Vamos lá, Diglett. Aí esperamos sua defesa. Ah... Uhul. K... Ah, eu sei... Que coisa era muito legal. Que coisa era. Legenda que cump��ou. E agora nós vamos ganhar... Que coisa era. Tome! Bom... Já nem preciso mostrar o especial. Já que eu consegui fazer ele... No primeiro... Na primeira luta. Nossa! A defesa foi alta... Até que você tem insecure. Enquanto a sua batalha é divertido. Ela não sabe apenas o que assiste! Estão para onde você quer ir para sair, Adi? Você tem um novo item! Cujo nome vai agora. Vai ser a Célia, Célia e o seu ganchop. Ela tem 68 batalhas e 50 vitórias. Cécilia. Essa é a Anipat, Luccaru. Vamos lá, Anipat, Luccaru. Vamos lá, Anipat, Luccaru. Não vai apanhar de chinelo esse ganchop. Não vai apanhar de chinelo esse ganchop. Na verdade é de voo de macarrão, né? Mais ou menos. É um bastão. Tôando, ó. Ihuuu. Até que bravo. Mas eu não quero usar esse motivo assim. Tem que... Ih rapaz, eu tenho um... Vamos lá. Tá bom? Tudo bom, clã. Vamos lá. Cibando! Vamos lá. this bomba! Aguantar o domerangue! O que é bom? Não tem chance! Usa a primeira vez! Vamos lá. Aqui há várias coisas, aqui é uma tupira. Aqui é uma tupira. Ok, agora estamos em Doolittle. Levou um choroque do... Diglett. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Super poderosa. Vamos lá, levou um... Doolittle. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lucario. Ah, ele foi perfeito. Ah, levou um perfeito. Ah, só que bonitinho. Ah, bem fofinho esse Lucario. Mega Lucario. A gente quer conhecer mais das Sane de você. Estar em uma nova batala faz eu querer querem entrar. E aí, eu percebido o que você acha. Tente para você. Aga o ar, você quer formar sua história. Maleta a defesa. Você é uma nova fita. Novo título! Bully! Novo título, não. Cominador. É o dominador da Liga Azul. Vitoria! 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 Dois milhões! Ganhou o Retirama e a Cresselia. Agora ganhamos o novo poder de torcida, que é o Suporte Fox. Então... Tô foco em suporte. Cress... Cresselia Incrível! Você apenas dominou a Liga Azul. Há alguns treinadores muito bons nesse mix, mas você estava em um nível completamente diferente. Aqui tinha alguns bons treinadores. Nesta... mistura, mas você foi... apenas... Estava em um... diferente nível de... Próximo... Próximo é o Promoção de Rancos de Promoção. Próximo é a Teste de Promoção para o Rank B. Então, abrimos o teste de promoção ao Hask B, mas, vim pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tente voltar para o tutorial para um treinamento gratuita. Eu acho que eu vou gastar depois. Então, tchau pessoal! Se você encontrar mais itens para comprar. Se você encontrar mais itens para comprar. Eu recomendo correr o tutorial ou fazer algum treinamento gratuita.